Desde que a humanidade existe, o céu sempre foi motivo de fascínio. O céu parecia inalcançável e distante, e por muito tempo as nossas teorias de mundo e as nossas reflexões sobre como a natureza funcionam separavam muito bem o céu, que é celestial e perfeito, da Terra, que seria um mundo caótico e imperfeito. Hoje nós temos um bom conhecimento sobre o universo. Obviamente ainda não conhecemos tudo, mas nós temos certeza de que as leis que regem galáxias, planetas e sistemas solares são as mesmas que regem as coisas aqui na Terra. E essa era uma das ideias por trás da gravitação universal de Newton. Por séculos ela serviu como o nosso melhor modelo para explicar o universo. E é por causa dessa teoria que hoje nós sabemos que o mesmo princípio que faz sistemas solares existirem mantém os seus pés no chão aqui na Terra. Newton postulou a força da gravidade da seguinte forma. A intensidade da força gravitacional que um corpo sente devido a outro corpo é o produto da massa desses corpos dividido pela distância entre eles. Só que para isso ser uma igualdade, nós precisamos de uma constante, que é a famosa constante da gravitação universal. Sabendo como a gravidade se comporta, nós conseguimos determinar o movimento de qualquer corpo sobre o efeito dessa força usando a segunda lei de Newton. Mas em 1905, uma nova teoria da física surgiu. A teoria da relatividade de Einstein. Ela foi essencial para explicar vários fenômenos da física que eram inexplicáveis no começo do século XX. Desde o movimento de corpos eletricamente carregados até campos magnéticos e a própria velocidade da luz. Logo de cara, a relatividade e a gravitação universal entraram em conflito. A gravitação universal dizia que a força da gravidade se espalhava pelo universo instantaneamente, ou seja, com velocidade infinita. Mas ao mesmo tempo, uma das ideias mais importantes da relatividade era a de que nada poderia viajar mais rápido do que a luz. Além disso, alguns outros problemas com a gravitação universal de Newton começaram a ficar cada vez mais aparentes. Por exemplo, para o Newton, a única coisa que influenciava na gravidade era a massa dos corpos. Mas não muito tempo depois dos surgimentos da relatividade, nós descobrimos que a luz é afetada pela gravidade. Só que a luz não tem massa. Então, como que ela pode ser afetada pela gravidade? Resultado, nós precisávamos urgentemente de uma nova teoria para a gravidade. A relatividade restrita se baseia no fato de que observadores com velocidade constante percebem as mesmas leis da física. Colocando isso de outra forma, não existe nenhum experimento físico que dê resultados diferentes caso seja feito parado no chão ou dentro de um trem se movendo. Não existe diferença física entre movimento em velocidade constante ou repouso. Ok.